Bem-vindos ao último webinar, o quarto webinar, na cooperação entre a FCT e a Câmara de Lisboa. O meu nome é Pedro Gomes, sou responsável pelas recolhas dos websites no Arquivo.pt e venho aqui apresentar o Bem Publicar para o Bem Preservar. Como isto é o último webinar, gostava apenas de fazer um breve resumo do que foi abordado nos webinars anteriores. Mas, como sabem, 80% das páginas da web desaparecem ou mudam no passado ano. Para combater esta perda de memória, da mesma forma que existem arquivos para preservarem a informação em papel, é igualmente necessário arquivos para preservarem a informação em formato digital. E é por isso que o Arquivo.pt foi criado. O nosso foco é preservar a web portuguesa e sites de interesse nacional, particularmente relacionados com a investigação. O Arquivo.pt permite a pesquisa de textos em páginas, permite a pesquisa de imagens e é possível pesquisar o histórico do endereço e a reproduzir qualquer uma das funções disponíveis no Arquivo.pt. E aqui, como podemos comparar, temos aqui o site da Câmara de Lisboa, no lado esquerdo, em 1998. E temos aqui, no lado direito, o site da Câmara de Lisboa, em 2021. Conseguimos ter aqui uma análise entre memória versus realidade. Antes de passar às recomendações, para bem publicar, para bem preservar, vou explicar, assim de forma um bocadinho geral, como é que é o funcionamento do Arquivo.pt. Não sendo muito técnico, o Arquivo.pt tem três processos. O primeiro processo é a recolha de informação. Depois, temos que armazenar e processar a informação. E, por fim, temos que ter a capacidade de reproduzir os conteúdos preservados. Analisando um bocadinho mais em detalhe o processo de recolha, o processo de recolha funciona da seguinte maneira. Nós temos um robô de software, que está representado com esta aranhinha. O robô de software recebe um endereço. Neste exemplo, o endereço foi site.pt.index.html. E o robô de software vai guardar este site que nós lhe demos e vai processá-lo para ver se encontra mais informação dentro do site. Ou seja, vai guardar este site e depois ele encontra outros recursos. Neste exemplo, encontrou o recurso logo.giv. Provavelmente deve ser o logo da instituição. E encontrou outra página chamada about.html. Numa segunda interação, depois de guardar este site, ele vai colocar estes recursos numa lista, numa fila de espera, para depois serem processados numa segunda fase. E isto vai-se repetindo sucessivamente. Ou seja, este site foi guardado, vai passar para este e vai fazer o mesmo processo. Vai guardá-lo, vai processar, a ver se existem mais recursos para serem guardados. E assim sucessivamente. E depois iremos conseguir reproduzir as páginas guardadas no arquivo.pt. Contudo, nem sempre corre bem as coisas. E existem coisas que não foram preservadas corretamente. E é para isso que aqui estamos hoje. E eu vou dar sete recomendações para publicar informação preservável. A primeira recomendação é identifique corretamente a data de publicação. Neste exemplo que eu vos trouxe, temos aqui uma notícia do observador relacionada com o ataque do Charlie Hebdo. Como vocês podem ver aqui na notícia, a notícia não aparenta ter nenhuma data específica de quando esta notícia foi redigida e publicada. Apenas temos informação que foi atualizada e temos a informação que o arquivo.pt recolheu esta notícia de 8 de janeiro às 5 da manhã. Contudo, para quem não se lembra, o ataque ocorreu dia 7 de janeiro de 2015. Ou seja, o arquivo.pt tem uma data posterior à data do ataque. Contudo, a página em si não tem nenhuma referência a dia 7 de janeiro de 2015. Para isso, é necessário identificar corretamente a data de publicação para que os conteúdos sejam sempre fio dignos da sua data de publicação. Neste caso, temos aqui um exemplo do Diário de Viseu, em que existem várias referências à data de publicação e à própria data do site. Na segunda recomendação, nós temos que usar corretamente o protocolo de exclusão de robôs. O que é este protocolo de exclusão de robôs? De uma maneira muito simples, é um protocolo que ajuda os donos dos sites a comunicarem com os robôs de software que entram no vosso site. Ou seja, o vosso site está disponível para a internet e qualquer pessoa ou robô de software pode acedê-lo. Então, para que os donos dos sites comuniquem com o robô, eles utilizam este protocolo. Este protocolo está sempre no seguinte endereço. É o site barra um robôs.txt, que é um fucheiro de texto. Ou seja, neste exemplo, desculpa, neste exemplo, temos aqui a nossa arninha para o nosso robô de software e eu passo-lhe um endereço, dou-lhe um endereço, que neste caso foi lisboa.pt. E a primeira coisa que o robô de software faz é vai falar com este protocolo de exclusão de robôs. Temos aqui esta seta de 1 e vai falar e vai ver o que é que o robôs.txt, o fucheiro, tem no seu interior. E aqui, de forma muito breve, o que ele diz aqui é o seguinte, que qualquer agente, ou seja, o agente é um asterisco, qualquer agente, não tem permissão, é, diz a lau, não tem permissão para aceder esta pasta, type3 barra. Ou seja, o nosso robô de software vai ler todas estas condições, é como se fossem umas condições, para que pode ou não pode aceder. E neste caso, não pode aceder ao type3, nem ao type3 barra source. O nosso robô fica com esta informação para si e numa segunda iteração é que vai aceder ao lisboa.pt e vai começar a recolhê-lo, excepto esta informação que nos foi negada de aceder. E assim, os donos do site têm o controle do que é que o robô pode ou não pode fazer dentro do vosso site. Porque existem sites que têm permissões ocultas, têm informação privada, etc. e que pode não ser, os donos podem não crer que seja acedido por outras pessoas. E porquê que este protocolo é tão importante? Aqui temos aqui o site do DN em 2016, todo composto, bonito, com suas imagens, com seus elementos. E este foi o site do DN como foi preservado. Aqui podem ver que foi tudo preservado, todas as palavras, textos, links, hiperlinks, contudo faltam os elementos visuais. E depois, o que nós viemos a descobrir é que neste protocolo, o DN.pt não permitiu a que nós recolhêssemos ou acedêssemos aos fecheiros scripts e CSS. De uma forma geral, um site é código, correto? E só para terem uma ideia, existem três fecheiros importantes num site. É o fecheiro texto, onde nós colocamos os textos, que é o HTML, e o fecheiro script e CSS, onde estão todas as cores, todos os botões e por aí adiante. Se nós não conseguimos aceder nem guardar esta informação, o site fica partido, fica sem elementos visuais, fica sem cores, sem botões, sem ligações. Isto não é só importante para preservar, como também é importante para o ranking do vosso site. Isto foi uma citação retirada do blog da Google, em que diz o seguinte, não permitir a recolha dos fecheiros JavaScript ou CSS através do fecheiro robots.ist, ou seja, através do protocolo de exclusão de robôs, afeta diretamente a renderização e indexação dos conteúdos do site, o que pode resultar num baixo ranking de pesquisa. Ou seja, o que eles querem dizer é, se eles não conseguirem aceder ao JavaScript nem ao CSS, o site em si fica partido. ou seja, eles pensam que o site já não é atualizado ou está desleixado e por isso dão um ranking mais baixo quando a pessoa pesquisa por Câmara de Lisboa, por exemplo. Por isso, é recomendado ter sempre atenção a este protocolo. Um dos exemplos que eu vim aqui apresentar é o site da Bayon, que também está dentro da FCT e nós reparamos que dentro do site existiu falhas em 2009 das imagens. Como podem ver aqui, as imagens não foram preservadas corretamente. por isso fomos analisar e descobrimos que existia exclusões nos sistemas de gestão de conteúdos. O que é que é o sistema de gestão de conteúdos? É o Word, o Drupal, etc. E o que é que estes protocolos faziam era que não permitiam a recolha nem a renderização neste caso das imagens. Por isso, nós não conseguimos ter acesso às imagens logo, não conseguimos recolher. E por isso, nós falámos com a BIAM e o protocolo exclusivo de robôs foi configurado corretamente e numa segunda recolha, numa segunda preservação, conseguimos recolher o site por completo e de forma correta. Caso queiram permitir o acesso total ao nosso robô de software, basta colocarem o nosso User Agent, o nosso agente, para arquivo traço web traço crawler e colocar no desallow a string vazia. E assim, o nosso robô terá acesso a todos os conteúdos do vosso site. A terceira recomendação, utilize o endereço para cada conteúdo. Existem sites em que os conteúdos estão escondidos através de um formulário e o nosso robô de software apenas segue links, não faz pesquisas nem queries aos sites. por isso, neste exemplo do ISCTEG existem recursos, neste caso PDFs, que estavam escondidos atrás do formulário e nós não conseguimos aceder a esta informação porque toda esta informação por baixo do formulário ficou inacessível para o robô porque ele não faz queries. como é que nós podemos resolver este problema? Podemos resolver através do mapa do site. O mapa do site é uma lista, uma estrutura em que conseguimos ver uma visão geral de como o site está estruturado. Isto facilita não só a usabilidade porque existem pessoas que podem estar perdidas no vosso site e podem ir ao mapa do site e conseguir de melhor forma aceder aos conteúdos que estão dentro do vosso site. E também é bom para nós porque nós temos acesso a todos os links dos conteúdos que estão dentro do vosso site. A quarta recomendação é mantenha endereços ao longo do tempo. Existem sites que devido a rebranding a uma nova atualização do site, um novo logotipo também alteram o URL do vosso site. Neste caso tenho aqui um exemplo que o site.pt tem versões desde 2002 até 2009 contudo em 2009 na transição para 2010 alteraram o nome do site para novosite.pt e houve aqui uma quebra de histórico uma quebra de informação e porquê que é tão importante mantermos o nosso domínio. Vim aqui um exemplo. No lado esquerdo conseguem ver um blog de notícias bastante antigo em que tem notícias de 2008 do Cavaco de Silva neste caso e que existe aqui um link neste caso foto do dia que redireciona para o público .clix.pt este site como vocês devem saber já está inacessível porque neste momento é público.pt e é um erro estar a fazer este tipo de atualizações porque eram pessoas eram utilizadores que queriam aceder ao vosso site e agora já não conseguem eram utilizadores perdidos correto por isso é sempre bom redirecionar os endereços antigos para os novos endereços como a Câmara de Lisboa muito bem o fez e assim conseguimos ter o histórico do site e ter todas as versões disponíveis no arquivo.pt para além deste contexto de preservação temos um contexto de preservação também dos conteúdos antigos para além do benefício das versões também temos o benefício de existem pessoas maliciosas que ao verem que um site tem demasiados pedidos e que agora foi vendido ou seja já não quer ser mantido o domínio foi vendido podem-se aproveitar disso para colocarem as suas marcas dentro desse site é o exemplo que eu mostro aqui em 2005 o arquivo.pt preservou o site Viva Praia que era um site que continha decretos de leis relacionados com a praia vários artigos de opinião relativos à praia fóruns de discussão por aí fora e este domínio foi deixou de ser mantido e posteriormente em 2021 houve uma pessoa provavelmente chinesa que comprou este domínio e o que é que ele fez colocou produtos que ele estava vendendo a sua empresa e colocou dentro do site ou seja este site foi vendido e também existiu pessoas que se aproveitaram para vender os seus próprios produtos isto é um exemplo bastante simples mas imaginem que a vez tinha sido uma empresa de produto fosse um site de pornografia ou um site de phishing um site de fraude de financeiros etc por isso é preciso ter muito cuidado com com isto com este problemas dos domínios ao longo do tempo a quinta recomendação utilize formatos adequados para a preservação um dos grandes problemas que existiu nos anos 2000 quando uma pessoa criava um site era sempre quase um requisito mínimo utilizar a ferramenta Adobe Flash Player que era um reprodutor de multimídia essencialmente era necessário que o utilizador instalasse um programa no seu browser para que fosse possível visualizar os conteúdos da página contudo como todos nós sabemos não é só atualizar uma vez e instalar uma vez é necessário constantemente atualizar o software e era sempre feito pelo utilizador e já em 2000 tinha aqui um artigo do Jacob Nissan que foi quem inventou o conceito de usabilidade ele já em 2000 ou seja há 20 anos atrás já aí ele dizia que o Flash quebrava os princípios fundamentais de interação da web ou seja 99% do Flash é mau e é neste momento em que neste preciso momento esta tecnologia já não é suportada nem pelo Google Chrome nem por nenhuma nem por Firefox nem por nenhum browser ou seja esta tecnologia entrou em desuso ou seja pessoas que têm o seu site implementado nesta ferramenta Flash já não é possível aceder a este site nós podemos olhar para trás e ver que já ninguém usa este site já ninguém usa esta ferramenta ou seja já estamos todos livres contudo atualmente existem problemas semelhantes nós não devemos cometer os mesmos erros por isso nós aconselhamos que escolham formatos com condições de licenciamento que permitem a sua utilização formatos com normas emitidas por um organismo oficial formatos documentados abertamente através de uma especificação pública e formatos lidos e escritos por múltiplas plataformas de software incluindo código aberto e obviamente tem que ser formatos que sejam amplamente usados por toda a comunidade de publicadores da web por isso nós recomendamos alguns formatos no formato de texto temos o HTML o Open Document Text e o PDF nas imagens temos o PNG e o JPEG e no vídeo temos o formato AVI formatos que não são adequados para a preservação temos o Word porque como todos sabem existem documentos que foram escritos no Word antigo o Word 2000 que já não conseguem ser lidos pela nova versão do Word logo essa informação deixou de ser acessível se deixou de ser acessível deixou de ser preservável na parte das imagens temos o Flash e o Photoshop e na parte do vídeo temos o Windows Video como um formato a não ser utilizado a sexta recomendação publico metadados para enriquecer os seus conteúdos nesta página é um blog nós não temos nenhuma informação qual é que é o autor da página qual é que é a data de publicação não temos nenhuma informação sobre o autor por isso é sempre recomendado utilizar metadados neste caso nós recomendamos utilizar o Dublin Core de forma bastante geral é colocar tags nos vossos elementos ou seja o site foi criado o creator foi criado pela pessoa Daniel Gomes foi a data de publicação foi em 2009 e foi modificado em novembro de 2009 esta informação resume e enriquece e complementa os conteúdos produzidos assim tem um potencial de crescimento de informação e toda esta informação é consumível pelos computadores aqui do lado direito tenho aqui um exemplo que está referente ao Wordpress em que quando nós publicamos uma imagem podemos colocar diversos metadados da imagem a legenda descrição tags por aí fora porque é que isto é tão importante utilizar metadados um dos exemplos é na pesquisa de imagens é difícil fazer uma comparação entre um texto e uma imagem não é totalmente trivial porque são dois elementos diferentes então o que é que o arquivo PT e outros outras ferramentas como o Google fazem é para cada imagem nós temos os metadados das imagens e os metadados das imagens são um texto então nós quando uma pessoa pesquisa neste caso pesquisa por presidente da Câmara Municipal de Lisboa ele vai comparar esse texto que o utilizador quer com o texto que está associado à imagem e a comparação do texto é bastante simples e rápida e é por isso que a pesquisa de imagens é tão rápida e eficiente porque nós comparamos texto e não comparamos texto com imagens outra mais-valia é que existem ferramentas para pessoas com deficiência visual para transformar uma página em texto para depois ser lida por ferramentas assim uma pessoa que não que tem problemas visuais consegue ter o conteúdo total da página através do seu metadados por último a última recomendação sugir a um site para ser preservado o arquivo PT tem um formulário público e simples de acesso em que qualquer pessoa pode sugerir para que um site seja preservado por isso nós recomendamos sempre que um site é criado que surgira o site para ser preservado para nós termos um histórico mais amplo de vários anos dos conteúdos desse site isto um dia pode ser bastante importante para que o conteúdo seja preservado no memorial do arquivo com o PT que está no arquivo PT barra memorial assim passado muitos anos quando o site deixar de ser alimentado e for abandonado pode enviar para o memorial para que se evitem problemas de segurança custos de energia e perdas de informação resumidamente aqui um esquema de todas as recomendações feitas primeiro identifique corretamente o dado de publicação segundo uso corretamente o protocolo de exclusões de robôs utilizo o endereço para cada conteúdo mantenho o endereço ao longo do tempo utilizo formatos adequados para a preservação publique metadados para erretecer os conteúdos e sugira sites para serem preservados para além destas recomendações vou vos dar também uma ferramenta para avaliar se um site é preservável ou não esta ferramenta é pública e grátis que chama-se archive ready.com que avalia se uma página é preservável ou não neste caso neste exemplo eu usei o diário notícias porque é um site um bocadinho mais complexo e como podem ver esta ferramenta deu um rating de 65% e conseguem perceber quais foram os problemas identificados neste caso continuamos com o problema de não permitirem a recolha do CSS nem dos escritos finalmente o permitido é devido e vou agora apresentar uma nova ferramenta uma nova funcionalidade do arquivo.pt chamada safe page now grave páginas no arquivo.pt vou fazer uma pequena introdução e depois vou fazer uma demonstração live web para vocês terem mais a sensibilidade do que é feito primeiro basta acederem a home page a página principal do arquivo.pt e do seu lado esquerdo tem um botão e conseguem ver a opção gravar páginas ao clicarem no gravar páginas irá-vos remeter para este novo endereço chamado safe page now grave páginas do passado depois basta apenas colocarem o vosso URL para ser preservado neste caso coloquei o site lisboa.pt e será redirecionado para uma demonstração ao vivo da preservação do site e depois a pessoa pode navegar pelo site e ir gravando as páginas sucessivamente gostava apenas só de realçar que esta ferramenta apenas grava páginas não grava o site inteiro apenas grava a página que o utilizador está a ver e depois pode sempre clicar no botão concluir para acabar a gravação agora vou só fazer aqui uma demonstração rápida estamos aqui na home page do arquivo .pt e clicamos aqui na parte do menu e temos aqui a opção gravar páginas iremos fazer o mesmo exemplo lisboa.pt iremos clicar no gravar será redirecionado para a página de gravar e tudo o que está a ser visto pelo utilizador está a ser gravado é sempre necessário esperar que aqui a página de carregamento seja finalizada e que apareça ao logo do arquivo .pt para ter a certeza que tudo foi guardado e também recomendamos que faça e navegue pela página para que imagens que estão embaixo da sua página sejam todas gravadas corretamente depois iremos aqui um exemplo e vamos aqui gravar a agenda do município por exemplo e esta página também vai ser guardada à agenda do município depois nós achamos que esta recolha está concluída clicamos no concluir e voltamos para a página inicial do Safe Page Now voltando agora não sei se estou-me outra vez a ver outra vez para a apresentação apenas para terminar junto-se à nossa comunidade do arquivo.pt diavo o arquivo.pt para os novos colegas e utilizadores caso pretenda pode-se inscrever na nossa mailing list em arquivo.pt barra inscrever e caso tenha dúvidas nas recomendações pode-se aceder arquivo.pt barra recomenda em termos as nossas recomendações no nosso site sobre por fim para avaliar esta apresentação para termos novos aspectos a melhorar podem sempre avaliar a nossa e estabilizar neste URL que está apresentado na apresentação obrigado a todos muito obrigado Pedro foi ótimo conhecer esta nova funcionalidade aqui do Safe Page Now que de certo será muito útil e compreender como é que podemos respeitar as regras necessárias para efetivamente conseguirmos a preservação das páginas que são publicadas na internet só que também gostava aqui só de mostrar assim eu até fiz uma recolha com o Safe Page Now às nove e doce só para mostrar é rapidinho ou seja aqui dia de dezembro eu fiz de manhã hoje de manhã às nove e vinte e um só para verem como ficou a qualidade da recolha e já está já está arquivo já está disponível a qualquer pessoa e como podem ver ficou guardado corretamente temos de estar aqui em que tinha à espera que carregue e ótimo então para recapitular eu posso a qualquer momento dirigir-me ao vosso website e procurar a funcionalidade de Safe Page Now para depois a partir daí colocar o endereço da página que eu quero preservar e efetuar a visita à página para que ela no fundo esteja a ser gravada não é? esteja a ser armazenada no serviço arquivo.pt corrente excelente ótimo